Não, não, não. Salmo, como é que é? Quem vira aqui, Salmo? Salmo, pode ficar vendo aqui. Vem, vem, Salmo, vamos. Quem quer cantar comigo, vou treinar ainda. Ai, ela tá comendo a tanto meu Deus do céu. É? Você também quer? Tá comendo aqui quatro cientes, vamos fazer a festa. Peço desculpa, cheguei muito tarde. São quatro shows hoje. O Flamengo é muito pesado, já? Peço desculpas, já? Peço desculpa, mas... Vamos fazer a festa, a pouco, sabe o que é? Salmo, por favor, deixem os seus braços cientes. Salmo! Olha, 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 olha. Deixa entrar o promotor, por favor. Olha, o promotor do chapéu vermelho, deixa entrar. Epa, vocês sabem cantar mesmo. É? São menino! Só que eu beijo! Você é amigo que eu já não me engoa. Tá bom, tá bom, tá bom e tá bom. É, é, é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! Obrigado. Você tá bem, tá bom e tá bom. Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom. Só pra patro, deixa pra vermelho, manda entrar, segurança! Chef, manda entrar! Onde é? Onde é? Man entrar, Chef, manda entrar. Chefe, manda entrar. Chefe, me representante a la vida, por favor! Bom, eu peguei sinceramente. Amor, eu peguei sinceramente. Não tem ninguém para puxar aqui Alguém puxar ela, por favor Olha, esse camarada A mulher não estava para lhe deixar Mas quando viu a linda do amor Acaba vivendo toda a mulher 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 Foi amor Obrigado